André, você me perturba? Eu não vou nem gastar saliva com você. É que eu me fiz com muita raiva de ouvir você falando com a Isaura que queria fugir mais ela. Você nunca me chamou pra fugir mais você, André. Deixa eu perder. Olha, se o arrependimento matasse, eu tava mortinha e estirada no chão. Eu não queria ver você sofrer assim. Você tá é com medo de mim, porque você sabe que eu vou sair daqui mais hora ou menos hora. E eu lá vou ter medo de você, Diacho. Eu tenho a pena que você goste de Isaura e ela não gosta de eu ser igual. E o que é que você tem a ver com isso? Você tá mais preocupada em agradar os seus inelhos? Você acha que ele não quer mais saber de mim? Agora que ele tá atrasado com aquela malvina? Eu sou cego, Rosa. Eu sou cego. Eu sou zileuço. Eu sou devasto. Ele não é homem de uma mulher só. Eu quero muito ver...